Música 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 Pé Gris, drop it to love Muitos falsos Eu lembro de todos que eu fiz Eu tô muito falsos Dominando tudo, come again Bora Oi, depois vamos fazer uma entrevista com vocês dois juntos Demorou, porra, é isso Demorou, demorou Bora, bora, bora Eu vou dar um follow nos 14 fã clubes que ficou off Minha família tinha ido no banheiro aquela hora Mas voltou pelo visto As Crowcats me decepcionaram Tô triste, véi As Crowcats não assistiu a live Porra, Crowc solteiro Ganhei, ganhei, ganhei das garotas do Crowc Tá vendo? É que não deu tempo de eu avisar que eu tava solteiro É foda, foda É zoeira E aí, quem começa? Ah, é, é freestyle, né? O cara quer me atacar de novo, véi Carai, tio Vai tomar no c... Porra O cara tá na maldade Cê sabe que eu não sou um garoto de colo Obrigado aí, o meu discurso vai dar um tênis pro Apollo Colar com os amiguinho na escola O Cante fez o discurso do mar e eu sei que essa porra cola Tranquilo meu mano, cê sabe que é sem sermão Verso incendeia, tá na batalha da aldeia que mando com meus irmãos Cê tá legado, meu mano, que o Cante faz a rima quente deixando um salve até pro Frank Porra, é duas rimas de cada Eu não sei, mas faço minha rima improvisada Aqui a gente brinca de improvisação Mas sério mano, isso tá no meu coração Com o Hip Hop não tô por Ibope Cê tá legado, mano, eu não fecho com Robocop Cê tá legado, truta, que eu mostro minha habilidade Só fecho com os maiores MCs de qualidade Pode ir pá, vou fazer um show até no Transatlântico E chamar a rapaziada agora Vai ser o bonde dos putam romântico Que só faz as rimas na hora E aí o que eu faço, rapaz? Devo ter perdido já umas 14 finais Acho que é melhor eu nem colar quando esse cara colar Senão eu só vou me frustrar, mas beleza Ih meu Deus, peraí, calma aí que eu vou rimar mais um pouco Tá ligado, desde menos a minha meta é o topo Desculpa rapaziada, não passo pouco Porque agora eu vou rimando e tirar a rima do meu corpo Mas fico pensando assim, meu mano, a rima é eterna Talvez eu tenha uma estratégia que... Sei lá, foda-se, tô até sem rima Peraí, não, essa decorada é boa, peraí Agora, 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 ó Essa ideia que é eterna Tá ligado, mano, que eu não uso berma Eu vou ter que convocar cada um E pagar sem conto pra ver se alguém quebra sua perna Pra você não colar no dia que eu rimar Senão esse cara aqui só vai me atrasar Vai tomar no cu pra lá E eu tô chateado com as crawlcat no sofá Que foram fazer xixi e esqueceram de voltar Que foram no Instagram e esqueceram de voltar E agora, já que vocês esqueceram de voltar Se ele estiver aqui de novo eu vou esquecer de voltar Você tá ligado É, agora eu lembrei da decorada agora Essa decorada eu lembrei Ei, 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 ei Se eu for ruim Eu quero pensar assim Quero chegar assim Quero chegar assim Mas vou fazendo a rima boa Eu sigo assim É brincadeira Eu não tô atacando Eu sou risonho Eu só tô relatando o meu sonho Não tô ofendendo ninguém Tá ligado, mano, que eu chego e eu mola, hein? Agora eu tô ofendido Sua rima eu ouço Vou ter que te mancar com o microfone do Rodolfo Você tá ligado, eu lato, cugu Pode ter certeza, meu mano, faz o seguinte Vai tomar no cu Pode ter certeza, rima que não é sua Vou fazendo aquele freestyle que é rima de rua Você não gostou da batalha clássica Igual pintura rupestre Então vai lá e cola no pod mestre e reclama Você tá ligado que isso é bacana Pode ver que eu já faço rima aqui toda semana Mas aí, eu não vou compor Você como MC, como eu, sabe que fazemos isso aqui por amor Sem maldade é no pódio Colei aqui no amor, mas você despertou meu ódio Agora vou ser obrigado a cobrar e quebrar sua perna Pois eu mando rima eterna Sem maldade eu vou além Se cê tá achando ruim, cola no pod mestre e reclama também Aí, na humildade, troquei ideia com o Bila Ele falou, putz, o Kant disse que é verdade Não é verdade não, cê tá ligado Agora eu vou responder o seu improvisado Cê tá ligado, mano, rima que cê não fez Cê vai quebrar minhas perna Me fala qual das três Aí, cê tá ligado, meu fruta Presta atenção que cê... Vem, 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 vem Aí, sem maldade, esse cara assim top Aí, criança, esse pra vocês é o exemplo do Hip Hop Viu? Aí, ee, 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 ah, oh, oh, na moral, vou rimando aqui na pista Pô, freestyle é de todo mundo, cês é uns dois egoísta Ficou rimando uns 40 minutos Tem maldade, mano, rimando aqui, eu tô puto Na moral, a rima sem desfoque A pergunta que fica no ar Como que eu perdi pro Kralke? Rimem pra caralho, puta que pariu, mano Todo mundo viu, até o Kralke viu Mas tá tranquilo, rimando pro CD Eu vou mandar um grito em homenagem a você Batalha da aldeia, vai matar ou vai morrer? Yeee! Yeee! É batalha da aldeia, vai matar ou vai morrer? Yeee! Yeee! Ahn, aê DJ Eu posso fazer um pedido, DJ? Tem um beat de trap aí? Agora no pente? Não Aham Pera aí Aê rapaziada Deixa eu te falar um bagulho, irmão As Kralke gosta do Kunt Mas de você, não Ah! Deixa o beat de... Tá achando que, tá achando que... É! É isso que dá ser derrotado na frente dos outros, tá vendo? Pera aí, pera aí, aí Ahn, deixa o DJ achar o trap Ele tá na página do hip-hop, calma Vai, vai Vamos lá, vamos lá Vai! Vai chegar, vai chegar Aê, vou no sapatinho Cê tá vendo como a página do hip-hop não tem fio O bagulho é... Ah, já era Ahn, yeee! Então vai, Vini, vai! Essa é sua revanche, pode? Tá bem, pô? Ah, foi Aê, ahn, vai! Ok, Vini, vai! Ataca aí, de novo Ataca de novo, já esqueci Mudou o beat Light, vai, vai Yeah Pode pá, pode pá Que eu vou matar Agora que não tem votação online Cê sabe, eu vou ganhar Já era krauk Cê maldade, tu não Baja de fazer flow Cê achou que ganhou Mas cê sabe, na batalha É eu que dei show Ahn, calma meu mano Acho que você aqui tá moscando Sabe que eu sigo mandando pesado Mostrando que o flow do krauk é mais insano Calma meu mano Calma meu mano Achei que cê tá moscando Melhor cê sair da batalha E fazer vídeo lá com o muçulmano Porque aqui é só trap Só música autoral Nós só solta lanço No nosso próprio canal Eu não fico fazendo Batalhar de youtuber Eu te mato e cê Volta pra casa Depois de Uber Para com isso meu mano No proceder Batalha de youtuber Sempre é decorada Por isso que combinar com você Yeah, yeah Mas eu vou rimando Desde cedo Já te chamei Pra batalha de youtuber Com o muçulmano Mas você tá com medo Não Não é que eu tô com medo Mano É que eu sou ocupado Tenho trampo pra lançar Tenho meus corre-chegado Eu tenho que fazer live Nessa parada Eu ia até falar Que eu tinha que cuidar Da minha namorada Mas eu não tenho mais Mas eu tô mudando de assunto Você tá ligado, mano Caralho Agora bateu uma pedi Rima aí, Apolo Vai, vamos rimar Vamos rimar Não, vamos rimar Vai Vamos rimar Vai, Apolo Rima Vamos rimar, caralho Eu quero rimar, tio Vamos rimar Deixa eu Vai Eu quero rimar com todo mundo Vamos rimar Cada um rima um pouco Vai, tio E, e, e Ok 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 Yeah, yeah Vai, caralho Essa live tem que ser Vai, vai, Apolo Aumenta o beat, pô Aumenta o beat Que o Apolo vai Mandar um flow capoeira pra nós agora Menino Apolo Vai Ok Ok Tô suave Mandando improvisação Aqui na live Todo mundo junto Todo mundo online Se o bagulho é cultura de rhyme Sei que eu tô bem Tô fazendo tudo que eu quero Daquele jeito Então, mano, que aprendi Com vários mano Que hoje em dia eu considero Já parceiro Tá ligado que agora Essa habilidade é me seguir Vou seguir tranquilo Vou na calma Sou sujeito homem Tá parecendo até o Raul Gil Com esse microfone Mas é bom que o Raul Gil Conta bem forte Tem dinheiro E tem carro Tem uma grana E tem malote Fui Yeah, yeah Esse aqui vai ser o trap Lá do Raul Gil Yeah, yeah Tá ligado que é o mais famoso Lá desse Brasil Yeah, yeah Sabe né meu mano Sua vida tá por um fio Eu sigo nessa fita Num ambiente bem útil Yeah, yeah Sabe né meu mano É o trap do Raul Gil Yeah, yeah Sabe né meu mano Sabe da tapuna Yeah, yeah Oh, é o trap do Raul Gil Caralho Cês é mundo Yeah, yeah Tranquilo Vai Pode falar A gente parou ali Tava até conversando Tem meia hora Eu olhei de novo E o Krauk continuava rimando Não tem problema Cê pega o microfone Leva pra casa Ele quer pegar o meu microfone Tá ligado Vagabundo MC tá cheio de asa Mas com todo respeito Ele quer me responder Para meu amigo Eu vou sair Eu juro parceiro Que eu vou deixar o mic sozinho Contigo Tranquilão Não vou parar Pra você me responder Na UZ Minha galera chegou Minha galera chegou E o bagulho é um bro E o bagulho aterrorizou Não adianta parceiro E sempre eu tô que tô Tá ligado É Que eu vou chegar já falando Vem cá Não, não, não Chega pelo amor Fecha a matraca Dá rima louca Esse cara só faz caca Não chega, chega, chega A rima é pouca Por favor Você fecha sua boca Tá ligado Eu juro não perturbe Se você precisar amigo Eu juro Faça a vaquinha do seu Uber Pode Tá ligado Não vou deixar Vai ficar nós dois Atrapalhando ao mesmo tempo Porque agora não Sai, deixa eu rimar Mais um momento Tá ligado Que eu tô tipo repórter E nessa aqui Eu não sou bobo Mas eu não sou repórter Nem da SBT E nem da Globo Eu sou da Batalha da Aldeia agora E a Twitch vai ser o canal Você tem alguma coisa aqui pra falar? Tchau Se tiver alguém na live ainda Eu vou agradecer Vocês são fãs de verdade É nóis 24 horas 24 horas, foda-se 24 horas de live PDA 24 horas Vem, vem, vem Vem com a Lá Vem, vem com a pizza de hoje Por favor Fala no TV, Instagram Faltam a Lá Vem, Lá Rima Vamos rimar, vai Fala no meu pau Se doar um pique de 500 reais Pro ganhador aí, ó Se doar um pique de 500 reais Pro ganhador aí Live até 5 horas da manhã Aí, hein, pô Se bater mais 10 sub O cante vai rimar de sunga Aqui agora Oxe, você não quer ver Tá no tesão aí? Você não quer ver esse cara de sunga não? Olha bem Vai, Lá Vai, Lá Vai, Lá Vai, Lá Vai, Lá Yeah Cala sua boca É freestyle do campeão Porque você é um otário Você tá ligado Vou fazer no verso Agora que eu tenho Vocabulário Ele vai pagar um Tênis pro Apolo Que agora é ser moleque Porque é amigão Pra mim você também Tem que pagar um Big Mac Big Mac Big Mac Tá foda Responde ele Eu vou responder L.A Primeiramente, irmão Tá ligado, mano? Que eu não sou explorador Por isso eu não uso um binóculos Olha pra mim Você bateria em um cara de óculos? Acho que não Você é fofo Não é malvadão Falou de Big Mac, não Mas eu vou pagar um quarteirão Cê sabe, né, meu mano Que eu vou fazer Não arrimando o estresse Eu não vou bater um Cara de óculos Então tira o óculos Que nós conversa Cê tá tira E eu te arregaço Agora cê tá tirando Então vai Não, pera aí Segura o óculos Segura o óculos Tudo bem L.A. Cê provou que no flow Você é essa peca Tirei o óculos Me responde Cê bateria em um cara careca Eu não bateria em um cara careca Cê tá ligado Cê tá ligado que eu faço free Cê só tá falando isso Pra eu não te espancar aqui Porque cê só inventando desculpa Pra não tomar logo um socão na cara Arrima não se prepara Por isso cê tá ligado Tá ligado mano Olha só Eu imagino Que cê não é bom no freestyle Cê não bateria em um cara careca Mas eu bateria em um cara em um Wally L.A. 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 Cê tá ligado meu truta Que agora na proposta Pintei o cabelo Porque é o Wally Faz a referência Que o seu som foi uma bosta Todos os seus feats Cê foi carregado Que agora No improvisado Ele fez com o soco ferrugem Voltou agora Cê tá enferrujado Sabe que não tem stress Enferrujado Eu cheguei na final Bati no estadual Imaginar se não tivesse Tá ligado Errei o flow Mas oxi Oxi É o cara Não Pera aí Cê falou até dos meus feet mano Tá ligado que eu vou rimando Sabe que você é meu fã E eu também sou seu fã Eu te amo Eu vou embora Eu amo L.A. Próximo Quem vai batalhar agora? Eu amo L.A. Salve rapaziada Acabou Rapidão, rapidão Eu amo L.A. Deixa eu puxar um grito Todo mundo Eu amo L.A. Pera aí, pera aí Todo mundo grita Ei, ei Ei, ei Eu amo L.A. Geral assim ó Eu amo L.A. Pera aí Eu amo L.A. Ok Eu amo L.A. A última dose Vem, vem, vem Eu amo L.A. Eu amo L.A. Eu amo L.A. Pera aí Deixa eu puxar o grito Eu amo L.A. Eu amo L.A. Vem comigo Vem geral Eu amo L.A. Pera aí Deixa o beat Eu amo L.A. Deixa o moleque Eu amo L.A. Eu amo L.A. Eu amo L.A. O Klau que sempre Vai ser o melhor De SP E quem acordar comigo Agora grita I.A. 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 Eu amo L.A. Eu amo L.A. I.A. 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 Eu amo L.A. Eu amo L.A. I.A. Já era Chega, vai embora Então chega, vai embora Cadê meu óculos, viado? A entrevista Vamos entrevistar o campeão Vamos entrevistar aqui Ah, tá com o Cante, cara? Vamos fazer a entrevista aqui Pra finalizar a live de hoje Eu trouxe o céu, velho Aê, DJ, tamo junto Gostaria de agradecer Carai Eu amo L.A. Eu amo L.A. Na moral